Hoje eu vou mostrar onde estão todos os akumatizados da parte 3 dos akumas Lançou ontem, mas eu vou mostrar hoje Se você já pegou, só deixa o like, se inscreve e pode sair do vídeo Se você quiser, né? Mas se você quiser assistir também, pode assistir que eu agradeço Mas se você não pegou ainda, vamos lá que eu vou mostrar onde estão E eu tô atrasado, mas a próxima vez eu prometo que eu vou mostrar o mais rápido possível quando lançar E hoje eu tô aqui com power up e armadura porque o primeiro tá em lugar alto Tá aqui na concessionária, mas não aqui nos lados, né? Porque senão eu estaria todo equipado Tá lá em cima da concessionária Mas vamos subir aqui em cima, né? Eita, quase que eu passo direto E vamos ativar aqui o poder da armadura, já ativei E vamos tomar aqui o nosso power up Então vamos lá subir aqui em cima e tá lá em cima Como vocês podem ver, tá lá em cima Deixa eu ver se eu consigo subir aqui porque é um sacrifício pra subir aqui em cima, hein? Bora lá Eu acho que eu não vou subir não, vocês já sabem onde é que tá, né? Tá aqui em cima da concessionária ali, ó Daquele terceiro negocinho ali Então vamos descer aqui porque eu tenho que mostrar mais, né? Tem que mostrar mais E vamos lá porque tem um ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês ali Perto ali da ponte do playground Tem mais um ali, ó Esse daqui é mais um akumatizado E eu vou mostrar aqui mais um akumatizado Vocês já podem desakumatizar aí dois Vamos lá porque eu sei que tem mais um aqui perto Tem mais um aqui perto E esse um aqui perto que eu tô falando é ali na Torre Eiffel, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Esse aqui é mais difícil de pegar porque tá aqui em cima Aqui em cima, tipo Daqui não dá pra pegar, a pessoa tem que subir aqui e ficar pulando pra tentar pegar, né? Mas vamos lá porque eu já peguei três aqui E tem mais dois lá na outra ilha Então vamos lá que eu vou mostrar onde estão eles Vamos lá Vamos patinar aqui porque tem que aproveitar ao máximo a setorização que tá muito top Vamos lá Minha casa feijão, velho, muito da hora Eu já tô quase com tanto de gima pra dar presente pros meus amigos E se eu conseguir virar creator ainda no Natal Eu vou distribuir presente pra muitas pessoas, né? Inclusive quem é inscrito Já vira amigo aí no PKXD Que eu vou mostrar aqui Vamos mostrar, né? Antes de pegar o negócio Aqui, ó Eu vou mostrar aqui Meu nome e minha hashtag tá aqui, ó Guiseira Guiseira, só Guiseira 936 Quem quiser virar amigo? Porque quando você criei Torceu, foi aqui no Natal Eu já vou distribuir presentes Então vamos lá Porque tem mais um aqui, ó Atrás dessa caixinha de presente de Natal Dessa caixinha de presente, quer dizer Aqui, ó Tem mais um ali atrás Mas vai com o matizado E o último Vamos mostrar logo o último aqui Na vizinhança mesmo Tem dois na vizinhança dessa vez Ó, já foram Duas vezes Um na vizinhança E agora dois na vizinhança E ali, ó É aquele carinha ali Que tá na vizinhança aqui, ó É mais um akumatizado E eu já desakumatizei aqui, né? Mas esse vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Fui, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau